Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Key Fala, Ego do Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui o vídeo, a minha, a sua, a nossa sexta-feira do Evocador Sexta da evocação, galera, vamos ver aí se vai vir algum, algum monstro, né Como vocês sabem, eu tô só fazendo, por fazer agora as missões no Summoner's War Depois que eu consegui pegar o combo das gêmeas, mas elas tem que ficar full mais 5 Porém, como tá faltando alguns monstros, infelizmente, eu vou precisar comprar os pergaminhos aqui por cristais E vamos invocá-los, vamos invocá-los porque, infelizmente, faltou algumas evocações Até pra monstros 3 estrelas de Fudge Então eu fiquei pensando, por que não, né cara, por que não testar essa sorte, já que eu vou Tá passando aí elas pra 5 estrelas Beleza, então esse vídeo vai ser, tipo, meio que um misto De Summoner, né E um misto de invocação Vamos ver aqui primeiro se vai vir alguma coisa nos pergaminhos, né Vamos evocá-los aqui Tem mais delongas Perpente Censador Vem um brilho Bele, 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 bele Nada Opa, brilho Aí, agora vem o Night 5, hein Vai, 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 vai Ah, mano, não é É o Barieta Não A esposa do Barieta aqui Droga Tá, tá bom O ruim é que, galera, você tem que o guarda 3 estrelas, né, cara O raio Infelizmente, hein, não rolou Vai, 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 vai Droga Tem algumas pessoas que elas invocam aqui E daí pra dar uma disfarçada, elas invocam o pergaminho desconhecido Tipo, né Deixa eu fazer isso antes, né Mas, né Só pra dar uma disbarra E pá Pra ir somando Acho que tá tendo o GVG, cara E o último, não menos importante 10 evocaciones E nada Vamos gastar esse pergaminho de Water Hum, nada Também é um Inugami Nada a ver esse Inugami E pelo menos vai ter aí A nossa, bem Os efeitos No fundo aí, galera São do A China, né Eu ainda não coloquei full skill ela Falei que o pessoal lá Meio que compensa, assim Mas quero dar aquele Fazer aquele teste Então tá aí a China, pelo menos Uh, Net5 fake aí Né Pelo menos isso, pessoal Pelo menos isso Muito bem Caramba Deixa eu anunciar Que a gente tá ali, né Agora vamos atrás Da Marona Marona também, né A Sabrina já tá Mas então Como o combo Geralmente É tipo China E Sabrina A Marona é Pô, meio que Segundo Como é que pode ser Explica pra vocês Meio que Não é Prioridade De deixar ela Seis estrela É Vai ter os cachorros No fundo aí Latindo Mas faz parte Mas Vamos aqui, né Vamos dar aqui todos Os monstrinhos Aqui Para Esta China Que está muito Gulezinho Já pegamos aí Level 22 Vamos aqui pegar Mais level Para ela Provavelmente Acho que level 30 Cara Agora O efeito sonoro De moto Sensacional Cara Os efeito sonoro Estão cada vez Melhores Show de bola E eu tô só Farmando Que é pra fazer Monstro Pra elas Tipo Tá muito Chato Fazer isso daqui Porque os monstros Demoram demais Cara Pra ficar Três estrelas Eu não tenho Raybonds Então eu tava Upando esses cachorros Loucos Aqui De duas estrelas Aí eu jogo Outros monstros Mas acho que acabei Upando demais Vamos guardar Aqui Guarda Loeus Vamos guardar Aqui A seu feed Que posso vir A usar Alguma coisa Não sabia Não sabia Algumas peixões Aqui Que ele deve ter vergonha Tipo Cara A Xenon Xenon Mano Ou Xenon Eu não sei como Que as pessoas Pronunciam O nick Nem me der Mas A Xenon Ou Xenon O Xenion Ela simplesmente Né É Não uso Não utilizo Mais um dragão Nem nada Tipo É um monstro Parada Que daria Pra mim Tirar daqui O Yaku Também Cara Eu só arranco As runas Dele Tentei fazer Uma brincadeira Com ele Em um determinado Em um determinado Momento Tentei Utilizá-lo Mas Ele tá aqui Cara Só vai Pra gente Viver de raro Mas nem quis Pegar level Com ele Porque Tipo Cara Xenon É o Acredo Sensacional Essa Arqueira De água Eu tenho Uma réplica Guardada Aqui Em algum lugar E acho Que não vou Usar Então Se você gostou Do vídeo Dessa evocação Infelizmente Não tivemos Sorte Veio só A esposa Do bareta Aqui Eu acho Que eu não Tenho Ela Agora Ela tá Aqui Companheirinha Do meu Bareta Extra Que Tê Iker Eu vou Fazer pra vocês São personagens Que estão Acumulando Poeira Poeiras Estrelas E como Talvez Supostamente Tem aqui A fusão De um personagem Que é este Arangue E eu consegui Bastante Kali Consegui Muitas Kali Então Muito E bem Provavelmente Que eu vou Estar Utilizando Aqueles Personagens Que estão Aqui Eu tenho Várias Que dá Umas Três Arangue Então Provavelmente Eu não vou Utilizar Uma Duas Três Quatro E a cara Dá quatro Arangue Se pegar Ultimamente Subir Nossa Vou ficar Felizão Então O que acontece Ela precisa Ter Economia Eu preciso Ter Eu já tenho Uma arangue Isso daqui É a garantia Essa Amazona De vento Ela está Sumida Então Eu vou ter Que aguardá-las A vir Mas Como eu pensei Cara Eu não vou Jogar com arangue O que eu vou Fazer com essa Arangue Mas ela pode vir A calhar Ali Como um dano A mais Ali No No Gigante B10 Só que Eu já tenho Um time De gigante B10 Só que Não está Me questionando Direto Vou mostrar Para vocês Aqui Agora O vídeo Ele já Se encerrou Eu deixo A aranha Aqui Porque o dano Dela Está Muito ruim Só que Isso daqui De dano Está A par Aqui E aqui Realmente Está faltando Uma aranha Seis estrelas Aqui Também Está faltando Não Aqui Já está Full Está faltando Está faltando Aqui Para pegar 1400 De dano Entendeu É isso Que está Faltando Para a aranha E como As skills Dela São muito Altas Eu preciso De 14 Aranhas Vem Eu vou conseguir 4 Não vai Falta 10 Aranhas Então Falta Mundo Também A gente Vai Fazer Isso No gigante A China Seria interessante Por aqui Mas eu não vou Por Porque Eu sou Teimãozinho Vamos fazer Com isso daqui Alguém Está com Essa moto Louca Cara É uma moto Ridiculamente Louca Louca Mesmo Esses caras Eles têm Problemas E Dá vontade De explodir A cabeça deles Infelizmente Eu não tenho O que fazer Fiquei Com paciência Que raiva O cara Fica Uma moto Louca Mas É a vida Que é cego Meus Queridos Então Vamos lá Não sei Se vai Fazer Aqui Eu torço Para que sim Para o vídeo Chegar Os 10 Minutos Vamos Terminar Com Nossa Olha lá Está rolando Arena Está rolando Uma Arena Eu já tenho Dual Também Ali O que eu podia Fazer Aqui Eu tenho Dois Luxem Então Assim Eu podia Vim Muito bem Com outro Luxem Aqui Para fazer Gigante B10 Mas Como eu preciso Usar Como eu preciso Estar Utilizando Eu não sei Se Eu acho Que não Seria Bom Dois Luxem Um Luxem Violent Mas Os Luxem Estão Full Dano Mas O meu Dano Aqui Está Nas De Maris O dano Massivo Ele bate Toda hora Praticamente 25 mil Esse vai Levar Porque a Aranha Está sem Nada De Magia Não Vou Conseguir Usar O Dano Do Vai Matar Todo Mundo Que Beleza Isso Isso Aqui No gigante Infelizmente Ninguém Tinha magia Para parar O bicho Todo Mundo Tomou Ele Cacete Ridículo Era para ter Feito Isso Desde o Começo Olha que Coisa Fácil Olha que Coisa Fácil Era só Ter Feito Isso Mas O jogo Trola Então Eu literalmente Não curto Fazer Gun Elf Eu curto Mas Querendo As vezes Eu vejo Que fácil Com o Support Aqui Porque Não dá Certo Mesmo Com Por Ser Para Procar Muito Nessa De Marlos Então Meu time De Gigante Talvez Com a Shine Com a Marlos Shine Sabre Né Talvez Fique Bom Tirar Essa Aranha Ah Marludo Por que Você vai Fazer As Skills Da Aranha Ainda Se Tirar Ela Não Faça Isso Boa Pergunta Não sei Uma boa Pergunta Não Não Sei Mesmo Aqui Tem Um Redutor De Barra Não Sei Se Vai Funcionar Também Nossa Já Tá Tudo Errado Não Foco Nos Monstros Que Tem Que Focar Reduziu Mas É Culpa Das Rum Todo Mundo Tivesse The Violet Sei Lá Que Seria É Uma Loucura Ó Deu Proca Mano O Galion Deu Proca Eu Só queria Que o Galion Quebrasse A Defesa Em Área Daí Ele Não Vai Quebrar No Boss Ó Daí Quebra De Um Ó Ele Quebrou De Um Único Tá Vendo Mano Tá Muito Zoado Isso Vem Sorte Que Procou Aqui Pelo Menino Mas Não Tem Buff De Ataque Não Tem Buff De Atac Mas Uma Porrada Mas Vai Matar Geral Ó 30.000 10 Reduz A barra De Todo Mundo 14 Isso Galion Que é Fraquetinho Ó Só faz Porque Reduz A barra Se não Eu vou Lascado Aqui Eu vou Lascado Eu Por que Eu uso Porque Tá Tendo Evento E Também Porque A gente Precisa Usar Três Vezes Nossos Amiguinhos Imaginários Aqui Então É Bom Pegar Esses Personagens Aqui O Efeito Do Cachorro Loco Continua No fundo Não Se Preocupe Então O Efeito É Assim O Efeito É Loco Vamos Ver Se Agora Vai Passar Aqui O Último Antes De Eu Fechar E De Voltar A Farmar A China Infelizmente Infelizmente Tem Que Voltar A Farmar China Mas É Só Para Mostrar Para Vocês O Video Ficou Curto Vou Ter Que Fazer GVG Correndo Ali Também Beleza Mas Eu Vou Encerrando Por Aqui A China Vou Ter Que Up Continuar Outros Monstros Para Deixar Três Estrelas E Principalmente Fazer Vários Várias Food Cinco Estrelas Porque Tá Chato Muito Complicado É Isso Aí Pessoal Se Você Não É Inscrito No Canal Peço Que Inscreva Se Se Você Já Inscrito Você Ativa Aquele Sininho Que Tem Embaixo No Canal É Uma Sinetinha Dá Aquele Joinha Compartil No Se Compartilha No Se Instagram No Se Facebook Onde Você Conseguir Compartilhar O Vídeo Você Vai Lá E Compartilhe Beleza Se Você Não Compartilhar Não Vai Ganhar Presente De Papai Noel Nem O Vindo Corina Pásco Isso Ajuda Muito A A Chegar Os 5 Inscritos Como Você Deve Tá Vendo Tem 4 936 Inscritos Todo Dia Tem 2 3 Inscritos Novos Nossos Sorteios Que Teremos Aqui No Canal Beleza Então É Isso Forte Abraço E Fui Morre Gigantinho Chanto Vou Lá Fazer GVG Não Last Can Last Can A Arangue Mas Não Podia Entrar Bem Ou Não No Meu Time De GVG No Time De Vento Ah Tá Rolando Batalha De Assalto Batalha De Assalto Que Caótico As Pessoas São Extremamente Fortes E Você Ganha Por Que Fazer Pressão Assim No Ataque Nossa Que Forte Você Caramba Meu Você Tá Muito Forte Esse Bicho Aqui Esse Bicho Aqui Ele É Chato Da Imunidade Para Todo Mundo Por Três Rodadas Sério Por Três Rodadas Como É Que Eu Vou Dar Clean Se Cara Num Bicho Assim Véio Não Dá Vou Fazer O Ataque Do Coelho Louco Aqui Eu Vou Pegar O Ataque Que Eu Rezo Que Talvez Funcione Que Vai Ser O Único Ataque Aqui Eu Vou Testar Esse Us Aqui Se Eu Não Consegui Ganhar Aqui No Fin Desse Vídeo Porque Não Era Para Ganhar Era Para Perder Mas A Vida É Assim Pessoal Nossa Cara Dava Para Me Intervindo Com Aquele Time Olha Que Sensacional Se Eu Matar O Usa O Resto Do Meu Time Morre Por causa Daquela Sigmaros Meu Deus Dois Tapas Para Matar Um Bicho Que É Um Papel Por 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 Isso Acontece Comigo C Explica Para mim O Que Que Esse Time Tem Que Eu Não Tenho Um Lento Desse Jeito Sem Chance Sobe Barra De Todo Mundo Que Quero Atacar De Votas Tafado Aqui Não Usa E Garantir Isso Daqui Mas Essa Defesa Não Sei Tirando 300 Ainda Bem Que Minha Catarina Ela Serve Só Para Fazer Isso A Catarina Ela É Super Roubada Agora Um Problema O Galion Galion É Speed Nossa Senhora Alicia Isso Aqui É B.O Isso Daqui Da Imunidade E Como É Que Você Vai Viver Com Times Que Dão Imunidade E Dão Dano Eu Vou Ter Que Arriscar Será Que O Galion Está Mais Rápido Que Esse Time Será Que A Chloe Vai Dar Imunidade O Galion Vai Cara O Galion Ele Vai Puxar Barra Vai Puxar Não Meu Deus Meu Deus Deu Imunidade Para Todo Mundo Mas Todo Mundo É Rápido Todo Mundo É Super Rápido Aqui É Só Regenerar Aqui Está Todo Mundo Com Will Por que Eu Fiz Isso Só Para Dar Aquele Não Vai Estudar Ninguém Não Tem Como Diminuir Barra Vai Congelar Todo Mundo Dois Ataques O Que Arrubado Bagarai Aqui Posso Fazer Isso Daqui Só Tem Um Tirinho Opa Você Procou Você Tem Que Matar Teu Amiguinho Será Será A gente Te dá Mais Uma Chance Vamos Dar Mais Uma Chance Para Galion Ele Merece E Agora Será Que Eu Dou tiro Ou Esfaqueio Vai Dar O tiro Morreu Nossa Foi Na Segui Maras Eu Não Posso Deixar Para O Arquinha Atacar E Agora Será Que Diminuo A Barra Será Que Konamia Vai Fazer Alguma Coisa Estunar Meu Deus Ela Estunou Diminui A Barra Meu Deus Se Tem Que Curar Ele Meu Deus Não Procou Vai Na Konamia Não Mano Só Tenho Ele Para Atacar Só Tenho Ele Ataca De Novo É Isso É Um Time Sensacional Sensacional Essa Corre De Fudeu Cara E Agora 13 E E Vamos Pegar Pessoal Vou Me Despedindo Aqui Super Feliz Ganhei Ele A Lutinha Desesperadamente E Agora Temos Que Garantir Essa Toa Vamos Colocar Os Monstros Polêmicos Porque Mamilos São Polêmicos Eu Vamos Tentar Dar Uma Chance Deixa Ver Que Mais Que Dá Para Enfiar Aqui Nessa Toa Esse Time Parece Roubado E Aqui Acho Que É Isso Super 10 Aqui Esse Daqui É O Time Da Violência Pronto Ganhei Ali Minhas Batalhas Tem Que Ver Aqui Ó Time Super Forte Eu Não Entendo Por Que Os Caras Colocam Esse Cara Aqui Para Que Colocar O Ali Isso Daqui É Super Chato Essa Passiva É Ridiculo Não Deveria Existir Essa Passiva Só Que Eu Mato Daqui Com Sabrini Shine Na Maruna Esse Daqui Do Dado Mano Esse Bicho Aqui É Sorrateiro Mas Depois Ataque Senão O Vídeo Vai Ficar Muito Grande E Talvez Eu Faça Um Vídeo Só Sobre A Ilha Da Conquista Como Tá GVG Que Eu Falei Aqui A GVG Não Sei Por Que O Pessoal Não Tá Estartando GVG Pessoal Tá Com Demência Então É Isso Galera Curta Compartilhe Se Inscreve No Canal Feliz Da Vida Nossa Que Violência Pra Que Tudo Isso De Velocidade Aqui Pra Que Mais Velocidade Por Que Os Caras Tem Seara E Eu Não Tenho Será Que Eu Não Tenho Sorte Será Olha Isso Para Que Tanta Defesa Meu Querido Você Tem Defesa Para Tudo Isso De Defesa Eu Te Mato Com Isso Da Aqui Ou Lush Cadê Meu Lush Tá Aqui Que Que Tá Fazendo Aqui Matando Esse Cara Aqui Vai Dar Problema Esse Cara Aqui Ele Sempre Dá B.O Sempre Dá B.O Escutem O Que Eu Tô Falando Aqui É Só Velocidade Cara Vamos Ver Meu Deus O Vídeo Vai Ficar Gigante 20 Minutos Só A Primeira Vai Cara Eu Até A A A Ainda Bem Cara Que Delícia Cara Depende Da Vida Cara Vamos Matar Ela Meu Deus Não Matou Agora Matou Nossa Esse Panda Ele Faz Um Estrago No Tinho Deve Ter Batido Nenhe Primeiro 4 Mil Nossa Cara Só Tem que Tá Pelas Defesas Mano Poder Do Santo Mano Bichinho Lazarento Cara Tem que Estunar Ele Olha Lá Ele Cura Só Tem que Não Curou Mano Para De Atacar Ela Caraca Mano Você Pode Atacar O Pandinha Você Vai Atacar Ela Agora Tem que Matar Tá Bom Só Deixa Eu Perder Aqui Nossa Não Foi Uma Boa Ele Vai Ter Focado O Demônio O Panda Maldito Chega Dessa Luta Um Derrotado Tá Daquim Então Ele Vai Estar Atacado Com Fogo Posso Aqui Para Dar Um Tirinho Aqui Esse Cara Que Reduz Aqui Me Abar Todo Mundo Quer Defesa Quebrada Vou Explodir Matei Geral Não Matei Meu Deus Não Proca Não Cara Não 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 Bate Nossa Aqui Tá Que fraco Que isso Não tem o Mars De papel Meu Tem o Mars Bate Mais forte Que isso Eu devia Ter usado Lá No Raccoon Meu filho Vai Meu Deus Que tem o Mars Fracote Bom Perdi A outra Galera Deu Empate Isso Só Mostra O quanto Que Eu Estou Despreparado Para Fazer Mais GVG Sorte Que Minha Guilda E é isso Até o próximo vídeo Fui